O que é que eu tô? O que é música? E você também, hein? E olha, me disseram que você é muito bom na música, não é mesmo? É, isso mesmo, hein, Garfinho? Então, me deixa perguntar pra você. Então, o que é música? Hã? O que é música? Ha, ha, ha. Então, você veio ao lugar certo. Porque, afinal, eu sou homem que eu simplesmente tô apaixonado pela música e por aí vai. Mas, enfim, eu vou tentar explicar pra você. Tá, Garfinho? A música é simplesmente a forma de a gente se expressar, os nossos sentimentos e também as nossas emoções através dos sons, dos efeitos sonoros. E também quando a gente se sente nos desenvolvimentos pra poder se expressar pelo quê? Exatamente, no efeito sonoro. E isso tudo a gente pode organizar com os nossos movimentos, sentimentos e reduções através dos efeitos sonoros. Aham, sim, mas, afinal, o que é música, na verdade? Ué, mas eu não tô explicando pra você. Ah, desculpa, é que eu tô meio que viajando na maionese. Olha, desculpa, Garfinho, mas sem viajar na maionese, porque presta atenção. Porque, afinal, a música é nada mais nada menos do que, tipo, você sabe, estilos, movimentos, danças, instrumentos musicais e daí por aí vai. Mas, enfim, Garfinho, a coisa mais importante quando a gente se trata da música é também descobrir sobre a melodia. Ou seja, a melodia é o que a gente sente e escuta pela música, que é do tipo assim, ó. Agora, é como se fosse um exemplo, tá? Só inventei a minha própria melodia. Então, faz do tipo que nem eu, tá bom, Garfinho? Ah, tá bem. Então, lalalalalalalalalala. E isso, você está fazendo a sua própria melodia. E, olha, sabe de uma coisa que, antes de a gente se prosseguir, eu posso te dizer uma coisa que a música é sempre no que eu penso. Do momento em que eu vou acordar até no momento que eu vou dormir ou que eu vou trabalhar ou que alguma coisa. Porque eu nasci pra isso. Eu nasci pra tocar. Ah, esse sim é um momento bem inspirador. É, e com certeza, Garfinho. E, aliás, quando você está descobrindo sobre a diferença entre falar e cantar, é tipo assim, ó. Quando você vai falar, é do tipo assim. Olá, eu sou a tal pessoa. Mas agora, quando você começa a cantar, você faz assim, ó. Olá, eu sou a tal pessoa. Porque isso é a forma de você se cantar e se expressar e também se expressar pela melodia da música. E agora, atenta você. Então, faz de conta que você vai falar com uma pessoa, tá bom? Olá, eu sou o Garfinho. É isso? E agora faz no momento em que você vai cantar e também na música, tá bom? Olá, eu sou o Garfinho e eu gosto de fazer muitas maluquices. É, isso aí. Esse sim é o meu garoto. Mas, enfim. E pra poder fazer essa melodia na música e tudo mais, você precisa ter um pouco mais de harmonia. Hã? Como assim, harmonia? Tá, a harmonia na música, em geral, é composta por vários conjuntos organizados, isso que é o mais importante, de vários sons diferentes. Acompanhando pela melodia, né? É claro. E tem também o ritmo. E você sabe o que é ritmo? Não, eu não lembro o que é esse tal de ritmo. Que, no caso, é o tempo organizado que envai em conjunto da melodia e também da harmonia. Que, no caso, é o que forma a música. Ah, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a música foi dividida em três partes. Música. Desculpa. É que, às vezes, eu sou meio Lelé da Cuca. É, tudo bem, Garfinho. Mas, afinal, até a música tem também os seus próprios estilos completamente diferentes. Porque tem o jazz, que é o trabalho, tem o pop, o rock, funk, clássico e também o eletrônico, ou seja, técnico, técnico, tecnologia, alguma coisa. E também um monte de estilos diferentes que vem em composta da música. Oh, isso sim é interessante. E também tem vários instrumentos musicais por aí. Tipo, tem a guitarra, piano, saxofone, bateria e, deixa eu ver, o que mais eu vou pensar também. Violino, violão e também um monte de instrumentos musicais por aí. Ah, talvez. Pode ser que um desses instrumentos possa ser meio pesado pra mim, já que eu sou um Garfinho totalmente pequeno. Tá, eu sei como se sente, tá, Garfinho? Mas, olha só, já que você está entendendo um pouco mais da música, pelo menos se você já entendeu sobre a harmonia, a melodia e o ritmo, agora vamos precisar de um dos passos pra você começar a entender sobre o que é música, que, no caso, é a dança. Hã? A dança? Eu nunca fiz isso, tipo assim. Bom, a dança é nada mais nada menos do que um dos movimentos mais importantes da história da música. Então, você vai precisar disso pra poder começar. Então, preparado? Hã? Preparado pra quê? Então, 3, 2, 1, valendo! Hã? Mas o quê? O que que tá acontecendo? Você tá dançando. Ah, é mesmo? Então, vamos! Ai, essa vida é uma canseira. É, 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 e é pra isso que serve a dança. E olha, você fez muito bem, hein? É, obrigado, Joe Garner. Mas, afinal de contas, a única coisa que eu tinha aprendido sobre a música é que ela não só pode expressar as nossas artes e tudo mais, mas pelo menos tem a forma de a gente se divertir e também se alegrar, se entender um pouco mais de entretenimento e também com um monte de coisas divertidas, até mesmo quando a gente tá em família, amigos e por aí vai. Não é mesmo, Joe Garner? É, esse sim foi a coisa mais bonita que eu já vi em toda a minha vida, porque, afinal, eu também nasci pra poder ser um grande músico e também ser uma grande leda do jazz, que, no caso, é um dos estilos da música, não é mesmo? É, e eu concordo com você, Joe Garner. É, mas, afinal, e se a gente pode aprender um pouco mais sobre cantar? Hã? Cantar? É, porque cantar também é uma outra forma muito importante quando se trata na música, não é mesmo, Garfinho? Ah, é, cantar. Eu também já ouvi falar que, mesmo assim, é muito mais importante do que dançar. É, cantar e dançar é uma das coisas bem mais importantes da música. Então, quer aprender? Assim? Ah, boa! Matemática? Tchau. Mestre Garner? Mestre Garner? Tchau. Seja bem maisante. E aí. Tchau. Obrigado.